Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Elida Lara e hoje de hoje vou estar aqui junto com vocês para montar minha nova cadeira game que acabou de chegar, que acabou de chegar não, que eu fui buscar na loja, porque eu comprei no site da Submarino, foi a cadeira mais em conta que eu achei e que atendeu as minhas necessidades. Trabalho muito aqui com computador, fico muitas horas sentada e na minha cadeirinha de barra. E eu estava sentindo muitas dores, dores nas pernas, muito desconforto, dores nas costas. Eu pesquisando, precisava de uma cadeira egométrica, mas eu acabei encontrando as games com o melhor resultado para atender minhas necessidades no momento. Lógico que tem cadeira games bem mais caras do que essa que eu comprei. Eu acho que eu comprei o modelo mais básico que tem. Vamos subir para conseguir montar essa cadeira? E eu vou montar sozinha. Começar a desmontar, ela veio nessa caixa aqui. Eu retirei na loja porque o frete para retirar da loja era gasto, daí eu aproveitei, né? E fui na loja retirar. Ela é um pouco pesadinha, ó. Então vamos lá começar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pelo vídeo que eu assisti no YouTube, parece que é uma cadeira fácil de montar. Agora, bora ver, né? Na prática, ela vai ser fácil de montar, né? Então vamos lá. Que já tirei tudo, que tirei dessa caixa. Eu preciso do óculos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, eu tenho meia vantagem da minha cadeira Dax Plane X e foi muito prática de montar. Gostei muito do design da cadeira. E se você gostou, também deixa seu like e compartilha nas redes sociais para estar aí ajudando o canal. E se não for inscrito, aproveita, se inscreva agora e ative o sininho para ser notificado. atu sobre novos vídeos. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.